Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral Sou jornalista e sou o Tricolor E tivemos mais um Arbitral da Ferdi Nesta terça-feira Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020 E já tá virando rotina, né? Amanhã não tem jogo do Campeonato Estadual Olha só que legal, né? Estamos voltando... Não, não é legal assim, não, né? Tá voltando o futebol carioca A gente teve uma reunião ontem Em que basicamente foram mantidas as datas estabelecidas no início Basicamente com o Flamengo e o Bangu jogando nesta quinta-feira Exatamente, amanhã Se o governo do estado autorizar hoje, tem jogo amanhã Lá no Maracanã Ainda tem jogo do Vasco no domingo E do Fluminense e do Botafogo na segunda-feira Pra fazer essa rodada importantíssima da Taça Rio, né? Final de contas, todo mundo sabe Eu não vou nem ficar repetindo aqui as contas Porque é um campeonato que tá com uma emoção grande Todo mundo sabe as contas que a gente precisa fazer A gente precisa de empate O Botafogo precisa ganhar O Vasco, né? Todo mundo sabe das contas aí Na hora de contas, é um campeonato super importante Que tá sempre na mídia com notícias boas Mas enfim, passado uma parte irônica Esse vídeo aqui tem como tema Duas coisas importantes Um, atualizar você, o que aconteceu no arbitral dessa terça-feira E te deixar a par de uma coisa Que eu acho que você talvez não tenha percebido Ou enfim, talvez já percebeu também E vai acabar concordando aqui comigo Um X-Bet Hoje tem Manchester City e Arsenal O jogo que tá com umas odds muito boas Não, um X-Bet que é parceira aqui do canal O link tá aqui no primeiro comentário Importante dizer Você vem aqui nesse primeiro comentário Clica no link Vai fazer lá um depósito, não um X-Bet É um X-Bet que, enfim, é uma casa de apostas que é Mundialmente conhecida Tem parceria com o Liverpool Com o Barcelona Com um time gigante Ou seja, é super confiável É fácil de retirar o dinheiro depois Você vai fazer um depósito lá Vai ganhar um bônus usando o link que tá aqui na descrição E o cupom RAIZ E vai me mandar o comprovante No raiztricolorfluminense.gmail.com Me mandando o comprovante De que você fez o depósito de R$25,00 ou mais Você já está com a chance De ganhar uma camisa Tipo essa daqui, ó Oficial do Fluminense Da Umbro Como que você vai ganhar? Numa live no domingo Você vai participar aqui do canal De alguma forma Não revelei ainda não Mas já tá tudo combinado Já tá tudo acertado Participar vai depender dos seus conhecimentos Pra ganhar essa camisa Exatamente Então vai lá É a sua chance de participar aqui do canal E a sua chance de ganhar uma camisa oficial Vem aqui no link Que tá aqui no primeiro comentário Faz um depósito de R$25,00 ou mais E usando esse link E o cupom RAIZ Pra você ganhar o bônus E me manda o comprovante Lá no raiztricolorfluminense.gmail.com Você já estará no páreo Pra ganhar essa camisa E vai depender apenas dos seus conhecimentos De Fluminense Agora sim, vamos lá Primeiro tópico Sobre o arbitral Basicamente o que se fez nesse arbitral Foi mostrar algumas coisas Como por exemplo De que Ferg e Flamengo São os dois que estão principalmente Mancomunados Porque até o Vasco Aceitou em algum momento O presidente Alexandre Campelo do Vasco Aceitou adiar a rodada Pra semana seguinte Consequentemente jogando Ali no dia 29 De junho Ali naquela semana Dia 29 de junho Aceitou fazer isso E a Ferg não quis A Ferg bateu o pé E bateu o martelo Pra que se fosse jogar Da rodada Nessa semana Assim como o Flamengo O presidente do Flamengo Nem tava na reunião Mas mandou um vice lá Que é Enfim Na mesma Na mesma corja dele Então Mantida a decisão É óbvio que Fluminense e Botafogo Não vão jogar Nessa segunda-feira Só pra ter noção Fluminense testou Os jogadores ontem Os testes Devem ficar prontos Devem sair os resultados No final de semana Provavelmente Talvez até na segunda-feira Alguns já saíram Mas eles só vão revelar Quando saírem todos Vai ter jogador Que só vai ser Efetivamente Saber o seu resultado Na segunda-feira No dia do jogo Ou seja Vai ser fácil Fluminense vai entrar No TJD O próprio prefeito Marcelo Pevella Que o Roberto Lopes Disse que não mandava Em nada Do Carioca E depois voltou atrás Ficou com medinho Já falou Que os clubes Devem ter Um tempo razoável De treinamento Até porque Não é só simplesmente Ah, bota pra jogar Não tá com Covid Bota pra jogar O jogador vai acabar Se machucando Vai ser até pior Do que se não tivesse A paralisação Que a gente já sabe Que o nosso calendário É maluco Enfim Vai acabar ganhando Fluminense e Botafogo Vai acabar ganhando O Botafogo Foi até pra um Um all-in maior Que é o Paulo Autuori A comissão técnica Toda do Botafogo Já falou que vai se demitir Se tiver que jogar Segunda-feira Então assim Fluminense e Botafogo Vão pra justiça E vão ganhar Porque efetivamente Não tem como você Botar o jogador Pra jogar Com Enfim Sem teste Sem nada Tem outro ponto também No protocolo da Ferdi Diz Que a curva De contagem De morte Deveria estar caindo Ainda não dá Pra dizer que a curva Tá caindo no Rio de Janeiro Então Isso é fácil também De Como o próprio prefeito Marcelo Crivella Disse Nessa terça-feira Conseguir uma liminar Não é difícil A justiça concede liminares Então Provavelmente Quando você estiver vendo Esse vídeo aqui Talvez O Fluminense já tenha Até uma liminar E já tenha até Outro vídeo aqui no canal Pra poder suspender Detalhe O Fluminense não quer Suspender o Carioca Não quer O Fluminense não tem Esse direito Isso quem manda é a Ferdi O Fluminense quer jogar O jogo dele lá na frente Então Não é que O Fluminense vai conseguir Eliminar pra parar o Carioca Não O Fluminense provavelmente Vai conseguir eliminar Pra que o jogo dele Não seja agora Caso O Fluminense Saia também pro Carioca Aí meu amigo É porque o jogo Participa do Campeonato Carioca Né E Vou deixar aqui A declaração do Mário Bittencourt Na saída Na presidente do Fluminense Na saída do Do jogo Vou ler a declaração dele aqui Que eu tô pegando Do Vitor Lessa Da Rádio Globo Em algum momento dessa semana Chegamos a acreditar que Em atitude de saudável Exame de consciência O Conselho Arbitral da Ferdi Mudaria a data dos nossos jogos Promovendo a entrada Dos times em campo Somente em julho Quando esperamos Semanas epidemiológicas Melhores Menos graves Para o estado do Rio de Janeiro E em especial na capital Onde já há alguns sinais De uma tendência De redução de casos De contaminação E de óbvios Ainda que haja alertas Que o relaxamento Das medidas de isolamento social Poderá provocar Uma segunda onda De casos de Covid No entanto Ignorando os riscos De uma pandemia E mesmo Os riscos de lesões Dos atletas Por falta de tempo Adequado de treinamento O arbitral optou Por manter a sua posição Imprudente Estabelecendo as datas De 22 e 25 de junho Para os jogos Do Fluminense Sendo assim Não resta uma alternativa Ao clube Se não buscar as medidas Na justiça desportiva Para fazer valer O que é certo Ou seja Remarcar a data Dos nossos jogos Para julho Seguimos no estado De calamidade pública E faremos valer Nosso direito De somente entrar em campo Quando tivermos o devido Tempo de preparação física Para garantir melhores condições Aos atletas E devido a segurança sanitária E aí ele ainda Prossegue falando Tem um ponto aqui A gente está falando De justiça E etc Que era o segundo ponto Que eu falei lá Olhe ao redor E perceba Que desta vez Todo mundo Apoia o Fluminense Está todo mundo Olhe ao redor E procura Torcedores de outros clubes Jornalistas E etc Você vai perceber Que a ampla maioria Apoia a decisão Do Fluminense Alguns não falam Alguns não tem coragem De falar De desafiar o Flamengo Mengão E etc Mas todas as opiniões Convergem para esse lado De que não é para ter jogo agora De que a Sandi Se abriu Maracanã Com o hospital do lado Comer um moragô Enquanto alguém Chora pela morte De outra pessoa Enfim Tudo isso É Todos Aí você pode falar Não, mas tem aquele Se tem uma exceção Se você está citando uma exceção É porque há uma regra E toda regra tem sua exceção Então Tirando Os flamenguistas E tudo que tem te irritado Tem me irritado também Parte de jornalistas Flamenguistas Ou nesse caso De flamenguistas Jornalistas Colocam o clube Acima Do dever de informação Só informam O que querem Uma informação enviesada E etc Tirando esses Não sobra praticamente ninguém Então Também não vamos A partir para o coitadismo De ir contra tudo E contra todos Não Não é Porque dessa vez não é Porque todo mundo Apoia o Fluminense Então Não ligue Se você vê alguém Falando Ah, vai entrar no tapetão Porque é certeza Que é flamenguista Que o cara está colocando O clube dele Acima do entendimento Mental Acima do uso mental dele Então assim Fique tranquilo Dessa vez A opinião pública Está com a gente Estávamos certos Em 2013 Também Mas a opinião pública Ficou contrária Mas dessa vez está com a gente E aproveite isso Para mostrar Para o flamenguista Isso Exponha as opiniões De flamenguistas babacas E que enfim Que falam Ah, que o Fluminense Não quer entrar Porque está sem elenco Está sem elenco Que quase perderam Para a gente Um time sem elenco Enfim Só Esse tipo de pessoa Está contra o Fluminense Nesse momento Só Uma pequenininha Parcela É porque Enfim É barulhento E etc Mas é só Essa categoria É óbvio Que você vai estar Comendando aqui embaixo Ah, eu sou tricolor E estou contra Mas não sei exceção Desculpa Não sei exceção Dessa vez A gente tem essa consciência Saudações tricolores Até a próxima Passa lá um x-bet Aqui embaixo Vem essa camisa Meu amigo Não dá mole Para isso não Valeu